Meu amor, o meu cabelo hoje tá parecendo uma menininha. Uma menininha dos... Já tem quase 50, mas o meu cabelo não tá falando isso. Né, meu amor? O cabelo de uma menina de uns 15 anos. Graças a Deus. Chegou o Dirceu depois de duas horas. Foi lá buscar o arame na casa dele pra mim amarrar ali, meu amor. Tô quase terminando já, ele chegou. Eita, meninada bonita aí, hein? Olha, povo lindo. Tô só e andando aqui. Conta beleza. Curte aí, só as princesas lindas. E os maravilhosos lindos também. Beijo de boa tarde. Andando a tela aqui, ó. Compramos da mais barata, tá R$ 7,00 no metro. Vamos ver, né, se vai manter pelo menos um tempo. Nós colocamos aqui também, ó. Então, vamos amarrando aqui também. Só que o homem vai levar o portão pra soldar, sabe? Aí a gente tá amarrando mal amarrado pra tirar depois. Né? Olha o pôr do sol lindo lá, meus amores. O sol tá no meio da árvore. Olha que lindo. É maravilhoso o pôr do sol, né? Olha. O sol tá no meio da árvore. Olha que lindo. E ali tem um cachorrinho curioso. E um gato curioso. Aqui é assim em casa. Uma curiosidade só. Minha filha tá doente. Eu tô com o coração na mão. Nossa, gente. E eu tô preocupada porque faz uns três dias já. E ela não melhorou não, gente. Agora ela tá com diarreia. E agora ela fez cocô com sangue. Achei que ia melhorar sozinha, né? Porque ela já teve diarreia antes, né? Tipo assim, cachorro tem essas coisas, né? Mas aí não melhorou não. Tá bem pior hoje. Aí eu dei uns grãozinhos de ração. Ela comeu. Dei bolachinha. Ela comeu. A água ela não quis. Na hora que eu ofereci, né? Mas ela pode ter bebido depois. E aí eu peguei umas gotinhas de água. Fui colocando na boca dela. Ela foi bebendo, né? Ela não tava vomitando. E é só diarreia, gente. Então eu tô monitorando. Se ela não melhorar até amanhã. Você vê que ela não tá desidratada, ó. Ó, ela não tá desidratada, tá vendo? Ela tá bem hidratada, ó. Pode ver, né? Eu conheço porque eu sou mãe de cachorro faz muitos anos. Então, ó, ela tá bem hidratada. Só que tá magrinha, né? Aí eu vou esperar, né? Mas até amanhã ou depois. Pra ver se ela melhora. Aí se ela não melhorar, a gente vai ter que levar no veterinário. Mas ela não tá vomitando. Então é só diarreia mesmo. Então eu acho que ela pode ter se contaminado, sabe? Que nós mudamos pra casa nova. Tem um pasto ali do outro lado da rua. Ela pode ter ido lá e comida alguma coisa. E ter se contaminado. Aí eu acabei de dar um remedinho de verme pra ela, gente. Que eu já tenho em casa, né? Que eu dou remédio de verme pra eles direto. Aí eu tenho em casa o remédio de verme e já dei. O remédio de verme, gente, ele serve tanto pra prevenção quanto pro tratamento de vermes, tá? Então se o cachorro tá com sintomas, você pode dar da mesma forma, viu? Então eu dei o remédio de verme pra ela. Vamos ver o que que vai acontecer, né? Parece que ela não tá com febre não, gente. Ela tá normal, assim, sabe? Temperatura bem normal. Então, tô preocupada, gente. Bem preocupada. Tomara que não seja nada grave. Eu tô com o coração na mão, né? Espero que não seja nada grave. Então torçam por ela aí, gente. Deus me livre. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu morro. Minha mãe tá fazendo café. Minha princesa. Minha princesa. E eu vou mimar ela o máximo que eu puder, né? Porque, né? Minha noizinha da mãe. Minha noizinha da mãe. O Milo, ele direto tá doente, sabe? Então a gente sempre tá preocupada com ele e tal. Agora é ela. Ela nunca ficou doente. Tá latinha ali, gente. Ela comeu bolachinha. Eu acho que eu vou comprar um pedigree pra ela. Alguma coisa. Mas é perigoso soltar mais ainda, né? O ideal seria ela comer reação pura, né? Você tá ficando preocupada, minha filha? O quê? A cachorra tá ficando melhor já. Você acha, mãe? Você jura? Ela comeu bolachinha hoje. Comeu? Comeu. Não se preocupa não, ela vai ensarar. Mas você vai lá... Você vai lá ver o cocô dela? Eu achava. Você cortou a amizade. Eu não corto, né? Fique com... Você tá no portão pra ela não sair pra fora. Aqui, ó. Só o dar um... Acho que agora não consegue mais não, hein? Não. Dá um trabalho bom, hein? Agora tá preocupada. Como é que o Charlie vai entrar de noite? É só ele não sair. Ó, gente. Colocaram aqui. Mas é que no meio dá pra sair. Mas é que no meio dá pra sair. Coloca o tijolo. Com a tábua. Eita, é que ela não vai sordar. Por isso que a gente colocou mal com a tábua. Eu sei, mas por enquanto é bom deixar a tábua. Tô me sentindo uma menininha velha hoje. De tranjo. Não tô, Charlie. Tô me sentindo uma menininha velha hoje. Tô preocupada com a minha filha. A Charlie é minha cara, né, Charlie? Você parece comigo? Não sei, não. Você não acha que parece, não? Não sei, um pouco. Tem um olho pretinho, a Jenny, né, gente? Destaca o olho pretinho dela. Você pode sim, Jenny. Destaca no teu rosto, que é um olho pretinho. Parece uma jargoticada. Eu tô com o rosto mais gordo que o seu, cabelo amarrado. É. Você tem que amarrar o cabelo pra trás, pra aparecer. Ah, é? É. A festa aparece. Eu tô me sentindo mais jovem, Charlie, hoje. Só que o meu físico não tá muito bom. Tô com o corpo cansado. Você tá me sentindo uma menina nova hoje também, ou não? Hum. Tá? Não, eu tô me sentindo uma velha hoje. Ai, você pensa, menina. Tô preocupada com a minha filha. Eu tô falando, quem diga, eu tô com desempenho. Mas hoje eu tô com as pernas meio cansada. Durante um mês, trabalhando, lutando, lutando, lutando. Mas, graças a Deus, já tô renovando, já, ó. Ui, roscou, já me dando um anel. Meu Deus. Serva. Roscou o cabelo no anel. Tô mais animada agora. Mais assim, sabe? Orando pra Deus, me renova, Senhor. Tô tão abatida, tão cansada, o corpo físico. Ai, meus amores, a oração dá certo. Continuo orando aí pra vocês, aí, também. Porque eu tô me sentindo renovada, já. Graças a Deus. Tô bastante animada. Tô feliz. Vamos lidar com a mão no barco. Vamos, mas vai deixar. Lutando e vencendo. Né? Graças a Deus. Vem, se você for, mamãe? Vem, mamãe, vem. Hum, grito de guerra. Desistir jamais. Vencer sempre. Amém? Em nome de Jesus, vença você e vença eu. Em nome de Jesus e toda a nossa família. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou eu dizer que tudo vai passar. Receba a vitória. Tudo vai passar. Não tem mal que dure para sempre. Não tem sofrimento que permaneça para sempre. A vitória chega em nome de Jesus. E nós somos mais do que vencedor porque nós cremos em Jesus vivo da Bíblia. Nós cremos o rei da glória que ressuscitou e está vivo olhando por nós, cuidando de nós. Parece um ventinho de chuva. Será que vai chover? Ai, delícia. Tão gostoso, meus amores. Passear a tarde, andar assim, tomando esse vento. Oh, meu Deus. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela saúde, pelo teu infinito amor, Jesus. Cada dia que a gente vive com saúde e paz, não tem dinheiro que paga nesse mundo. Tem que agradecer ao rei da glória, que é o Senhor Jesus que está nos dando, né, meus amores? O mundo inteiro está cheio de gente. Todo lugar tem gente. Tem gente sofrendo, tem gente feliz, tem gente chorando. Mas todas as pessoas ainda vão sorrir e ter felicidade também. A gente passa momentos difíceis na vida mesmo. Teve um tempo que eu chorava tanto que eu, lá naquela cidade, parece que ia dar depressão em mim. De tanto que eu sofri naquele lugar. Teve noites que eu deitava assim, me sentia a pior criatura da terra. Desprezada, humilhada, doente. É o lugar que eu fiquei doente. Meu rosto pipocava inteiro. Só eu passar decepção, nervoso, alguma tristeza, meu rosto estourava. Fiquei preocupada. Meu Deus, o que será isso, Senhor? Mas Deus mudou a minha história já. Estou procurando não me entristecer com as coisas. Mas sim se alegrar com Jesus. Pensar em Jesus, se alegrar com Ele. E deixar toda a tristeza nas mãos de Jesus e sofrimento. Porque Ele é forte e Ele aguenta carregar. Eu só tenho que carregar o fardo até onde eu aguento. Onde eu não aguento mais, Jesus carrega por mim. É isso que eu decidi na minha vida. Aí eu ponho aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela dor que eu estava sentindo. Eu não aguentava mais. Falei, Jesus, não vou mais me entristecer nem chorar. Porque o meu corpo já não aguenta mais. Aí eu coloquei toda a minha tristeza nas mãos de Jesus. Desse dia pra cá, minha vida mudou. Minha pele mudou. Minha maneira de viver mudou. Eu ponhei na mão dos meus reis, Jesus. E eu creio na vitória. Porque Deus, Ele conhece a minha alma, o meu coração. Conhece você também. Por dentro e por fora. Deus sabe quem é você. Então nós temos que estar preocupados com Jesus, não é com as pessoas. Que as pessoas são falhos mais do que nós. Todo mundo é falho. Esse que julga a gente, condena. Quem sabe amanhã eles estão cramando a misericórdia de Jesus também. Porque nós somos tudo carne. Estamos aí nesse mundo pela misericórdia de Deus. Então eu confio em Jesus, no amor de Jesus. E creio que Ele pode fazer grandes maravilhas. Pode mudar a história. Abrir um caminho pra nós passar. Escrever uma nova história. Levantar os pequenininhos pra confundir os grandes. E se aonde houver a mentira, Ele entra com a verdade. E o mentiroso se arrepende e para de mentir na terra. Por quê? Porque Deus conhece a vida de cada um. Deus nos conhece, sabe quem é nós. Isso é o importante. Ele é o dono da vida. É Ele que fecha a sepultura. É Ele que multiplica os anos de vida. É Ele que abre porta onde não tem. É Ele que dá solução a causas perdidas que não tem mais jeito. Advogados, advogados. Médicos dos médicos. Promotor dos promotores. Então, meus amores, não vamos ficar preocupados com as pessoas, o que elas falam da gente, o que elas acham da gente. Vamos preocupar o que Deus acha da gente e o que nós estamos fazendo para que Deus se agrada de nós. Duas horas depois. Meus amores, preparados para dormir. Uma boa noite. Beijo no coração. Deus que abençoe a vida de todos. Estou testando o celular aqui, Chama. Não desisti dele ainda, né, meus amores? Esse celular pega uma imagem boa. Ele mostra realmente a minha beleza. O da Jane, não. Eu fico feia naquele celular. Agora o culpado é do celular. Ela está parecendo um abacaxi aquele dia. Meus amores. Olha o meu cabelo, ó. De vez em quando eu coloco a touca que a mulher mandou para nós. A mãe da Isabela, da Belinha, mandou para nós. E aí, de vez em quando eu coloco, né? Hoje é o que eu fiz. Eu lavei o cabelo com o shampoo de raborandia. Eu mudei o shampoo. Ficou bom. Ó, meus amores. Beijo. Vambora dormir, meus amores. Desistir jamais. Vencer sempre. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma noite abençoada. Amanhã tem um dia abençoado. Que o papai do céu nos livra de acidente. Livra você também. No dia seguinte. Um delicioso café, meus amores. Bora tomar um cafezinho. Olha o dia maravilhoso lá fora. Olha a natureza. O vento. O dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. E abençoa todos que estão assistindo esse livro. Se tem alguém doente, cura Jesus. Se tem alguém triste, alegra. Se tem algum perigo, livra as pessoas de acidente. Dá o livramento e abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa a minha casa também. Livra. Cuida de nós. Hoje é sábado. Hoje é sábado. A Jane vai na rua comprar umas coisas, né, Jane? Será que está aberto? Vai? Vou no mercado ficar aberto por sete horas. É, compra fruta. Fazendo arroz. Carne de frango com batata. Coxa e sobrecoxa cortada sem ossos. Hoje eu estou falando difícil, hein? Feijão bem temperado com manteiga de porco. Com alho delicioso. Não gostou. E eu estou esperando o almoço fazer. Jane, não esquece de comprar legumes. Coisas para salada. Eu estou falando difícil, meus amores. Tenho que aprender a falar. Tem dia que eu falo ruim, ruim, ruim. Tem dia que eu melhoro um pouco. Tem dia que eu pioro. É verdade. Tem dia que você está falando super melhor. Tem dia que eu não sei nem falar. Mas tem dia que eu estou melhor, né, Jane? Graças a Deus, né? Olha aí, Jane. Para Deus, está abitona. Tem dia que eu estou até com a... Seis tempos atrás, meus amores. Minha boca estava repuxando, travando. Eu ia falar uma frase, não conseguia falar. Não é, Jane? Hoje eu estou boa. Graças a Deus. Motivo de agradecer. Olha o almoço, meus amores. Se vocês quiserem vir almoçar aqui em casa, está convidado. Olha a comida aí. Bem gostosa. Eu e a Jane estão preparando. Ela já está preparando a salada. Enquanto eu fazia a carne com batata e temperava o feijão, ela colocou o arroz para cozinhar. Vou colocar no fogo baixo aqui, Jane. Então, eu estou preparando a salada aí, Jane. Com bastante cebola. Quer ver? Tira o seu, depois põe cebola. Como eu estou feia. Gente, eu vou no mercado agora. Vou gravar um pouquinho para vocês, mostrando o que eu comprei. Vou tentar gravar um pouquinho lá. Hoje eu fiz bastante coisa. Nossa, gente. Muita coisa, muita coisa mesmo. Gravei um vídeo. Vou ver se eu consigo editar. Vou ver se eu posso, porque eu não gostei muito do resultado. Ah, tem outra novidade. Choveu, gente. Está chovendo. Inclusive, está choviscando ainda. E não molhou dentro de casa, gente. Deu certo. O que a gente arrumou lá no telhado, deu certo. Não choveu dentro de casa. Eu vou gravar vídeo, eu começo a coçar, mexer no cabelo, começo a coçar o rosto, começo a tossir. Tudo quanto é coisa acontece quando eu decido gravar um pedacinho de vídeo. Então, para mim, é desgastante. Estava chovendo, mas tem uma nuvem bem grande aqui. Acho que vai chover ainda, né, mãe? Aí eu vou lá de moto, vou passar, vou abastecer primeiro. Ó, estou com essa sapata aqui, com esse short que a gente comprou aquele dia, que vocês viram, né? E uma blusinha preta. Então, eu já estou pronta para ir. Não vou passar maquiagem. Não vou passar maquiagem, não vou passar nada, porque eu vou lá na correria mesmo, gente. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Já fiz tanta coisa, tem tanta coisa para fazer. Então, é na correria mesmo, porque eu tenho que abastecer a moto, fazer várias coisas. E parou de chover, ó. Chuveu de verão, está vendo? Rapidinho choveu e parou. Só que não molhou dentro de casa, graças a Deus. Vou lá tirar minha moto para mim. Meus amores, a Jane foi comprar uma coisa para nós. Estou aqui esperando umas frutas. Estou de TPM, vontade de comer coisa gostosa. Chocolate, doces, frutas, bolos. É... O que mais, meu Deus? Eu gosto de mousse, de morango. Não sei se eu tenho vontade. Meus amores, choveu um pouco. Está uma delícia o dia. maravilhoso, abençoado. O biscoio não molhou dentro do quarto. Graças a Deus, deu certo. Obrigado, papai amado, Jesus. Uma boa tarde para vocês. Esperando a Jane. Estou sentada aqui, esperando ela. Já lavei roupa. Estou tirado o varal. E, ó. Olha o meu menino aqui, ó. Ô, Charlie. Ô, Charlie. É... Que preguiça, mamãe. Que é isso? Tanta preguiça, é essa, mamãe? Hein, bonitão? Ai, que bonitinho, gente. Já me mira o neném da mãe. Olha. Eita. Que é isso? É isso? É isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou, meus amores, a Jane chegou. Tava aqui no sofá mexendo no kawaii. Vale, não sai, vale. Olha lá, pegou a bolinha pra encontrar a Jane. Comprou banana, iogurte, esse outro aqui, ó. Iogurte grego. É, iogurte grego. Uma caixinha de bis. Esse todinho. É todinho, Chana? Esse aqui? Tava barato. Todinho. Laranja. Três tomatinhos. O tomatinho, é? Uhum. Laranja. Quatro maçãs. Um bolo, que ela disse que vai fazer um bolo gostoso. O royal. Royal. E esse aqui, ó. Que tá um salgadinho. Ela comprou esse aqui também, ó. Também, ó. Comprou esse aqui, esse tabãozinho aqui. Eu já chupei. Amei. De vendida, gente. Tinha comprado uns quatro. E ela tá ali chupando, gente. O dela. Então, são as coisas que ela comprou. Quanto que deu, fi? Esse aqui. E eu vou tomar esse aqui, ó. Vamos tomar junto comigo, meus amores. Gosto desse iogurte, hein? Quero ir lá no mercado real de Moarama, Jane. Trazer uns dez desse aqui. Ou doze ou treze. Desse aqui. Eu vou lá comprar. Se Deus quiser, quando eu for Moarama no mercado real, Jane. E nunca mais nós foi. Né? Uhum. Então. Então, acho que deu uns quarenta e sete reais. Quarenta e sete reais, meus amores. Vou tomar esse iogurte aqui com uma colherzinha. Ai, como eu gosto desse iogurte. Nossa. Ele é muito gostoso. Eu quero comprar lá em Moarama, na loja real, um monte desse aqui. Que lá tem. Lá é bem barato. É. Ó. Ai, sabe o todo, né? E eu vou experimentar. Gostoso. Bora comer. Gente, a notinha em um mercado deu trinta e sete e trinta e nove. Trinta e sete e trinta e nove em um mercado. E nove e cinquenta e oito no outro. Foi isso, gente. Mas quase me arrependi nesse mercado aqui. Fiquei na fila trinta anos. Porque ninguém que tava passando uma compra gigante deixou eu passar na frente. Ai, fiquei lá esperando que nem besta. Cheguei, gente. Irritada com a falta de educação das pessoas. Eu tava com um fermento royal e um bolo. Uma coisa pra bolo. E tinha trezentos pessoas lá com compra gigante. Ninguém me deixou passar na frente. Ainda foram mal educadas. Gente do céu, o mundo tá perdido. Eu, qualquer um que tiver pra passar na frente, eu tiver compra grande, tiver três produtos, ou quatro, eu não me importo. Só tava com dois produtos, gente. Aí eu peguei e falei... Você tava com dois produtos? Só dois produtos, Otávio. E a pessoa tinha uma compra inteira. Uma compra inteira. Um carrinho completo, cheinho, gente. Pensa no tanto que demorou. Fiquei muito tempo na fila. Até as cores tá quente, as cores de geladeira. O iogurte chegou descongelado. Chegou tudo descongelado aqui, gente. Nossa, eu chego em casa tão indignada. Falo, meu Deus do céu, o mundo vai de morte. Os homens de hoje é assim. Não tem cavaleirismo, nem paciência. E eu tava pensando, nossa, como é que as mohas se submetem a isso, véi? Eu tava... Nossa. Ainda tem ciúme, esses homens que tem rir. Ainda tem ciúme aí. Abriu errado. Tamo aqui comendo doritos, gente. Tá passando Marcos Mion ali na TV. É, meus amores. E eu cheguei agora, gente. Bem cansada, nossa. Nossa, muito desgastada. Mais tarde. É sábado, dia 9. Não, domingo, né? Dia 9. São 4 e meia da manhã. Então, hoje é domingo, dia 9. E tá chovendo, gente. Vou mostrar pra vocês que tá chovendo. Tô muito feliz. Nossa, consigo nem dormir de tanta felicidade. Faz tanto tempo que não chove desse jeito. Mas o que eu quero falar pra vocês é... Que não está molhando. Olha só. Deu certo. Arrumou lá em cima. E não está molhando. Isso aqui é de outro dia, tá? Tá sequinho. Isso é ótimo, né, gente? Não sei se vocês estão me ouvindo muito bem. Eu tô falando bem baixo, né? Porque é 4 e meia da manhã. Nós temos vizinhos ali. Então, é isso. Eu tô aqui com a minha toca. Hoje eu dormi de toca e acordei de toca. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Hoje eu dormi de toca e acordei de toca. Isso não é o máximo. Gente, o lado brilhante é pra dentro. Então, o lado de fora é fosco, sabe? Mas dá pra você saber porque tem uma costura do lado de dentro. Mas eu tô dormindo de toca porque ontem lavei meu cadeia. Eu passei bastante creme, né? Então, eu tô dormindo de toca. O ventilador tá ligado aqui porque ainda tá calor, gente. Daqui um tempo não vai tá calor. Olha, ó, apagando a luz antes de parar de falar com vocês. Então, gente, agora eu vou dormir mais um pouco, né? Porque tá cedo ainda. Acho que vou fechar um pouco da janela pra não molhar aqui dentro. Assim, né? E aí eu vou dormir mais um pouco agora. Graças a Deus não tá molhando, gente. Nossa, isso é maravilhoso. Tá tudo certo aqui. As coisas estão se encaminhando. A TV foi instalada. Então, eu tô bem feliz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto